E aí pessoal, mais um vídeo pra vocês e hoje não vamos mostrar imóveis, mas sim arrancada de carro. O Gui tá colocando o Tesla na pista, tô eu, o Alisson, que esse aqui é meu moleque, e o Guilherme aí ó. Então nós vamos estar mostrando pra vocês como é que vai ser essa arrancada. O Gui tá colocando o Tesla modelo S Performance, né? É o P90D, vamos ver como que ele dá contra o 5.0, contra outro 5.0, contra o Camaro, com uma Lamborghini, vamos ver. É, o que vocês acham aí? É só acompanhar aqui que eu vou estar mostrando tudo pra vocês como é que vai ser essa corrida, vai ter câmera dentro do carro também, então é só acompanhar. Olha só gente, os carrinhos tem aqui também. Aí, diferente pra caramba, né? O Gui, que tipo de carro são esses aí pequenininhos? Funny Car. Funny Car? Você viu que são meninas que estão dirigindo? São crianças que estão dirigindo realmente, gente. É meninas isso aí, né? Caracas, aí ó. Aí tem Mustang, tem Honda. Tem Mustang, você viu? Tem Tesla, que é o do Gui. Mais Mustang aí, mais Mustang. Mais motos. Ah, olha só gente, Hayabusa. Do outro lado tava tendo o Drift, né? Drift, aham. Só que 40 dólares a entrada do Drift, gente. Olha só, a moto era não poder empinar, então eles colocam essa extensão aí, ó. Olha só isso aqui, gente. É Harley? Aham. Muito massa, gente, muito massa. O Gui vai aqui a pouco. Ele foi levar um lanche pra nós agora. O Tesla tá estacionado na fila ali onde vai ser a corrida ainda. E o pessoal que gosta de saber quanto que custa essa brincadeira aqui é o seguinte. Pra você colocar o seu carro na corrida, você vai pagar 25 dólares. Porém, se você quiser somente assistir como nós estamos aqui agora, custa 12 dólares. O Alisson é menor de 10 anos, então ele não paga. E tem sempre a corrida aqui... Mas eu não sou 10 anos. É menor de 10? Eu tenho 8. Isso aí. E a corrida é sempre nas quartas e sextas, quando tem eventos especiais e em outras datas. Vou mostrar pra vocês mais com recorrência isso aqui no canal. Uma R1 versus outra R1. Uma R1 mais nova, provavelmente, que ali é 2018, versus aquela R1 que deve ser a 2012, no máximo, no farol dela. A R1 mais nova levou. E aí, se você for perguntar, Anderson, quando tu vai ir pra correr? Tu pode correr várias vezes uma seguida atrás da outra? Não, gente. Essa fila aqui, ó. Eu tô indo, inclusive, ali ver se o Tesla não tá pra trás na fila. Porque demora até dar sequência aqui. E, pessoal, anúncio oficial. Seguinte, se vocês gostarem bastante desse vídeo, é só vocês deixarem bastante like que eu vou voltar mais vezes aqui. E tá mostrando mais como funciona isso. Quem sabe eu começo a brincar nessas brincadeiras também. Gente, é demais. Quem gosta de carro, a adrenalina fica a mil só de estar ouvindo. Teve um carro ali que quase pegou fogo, agora há pouco. Esses carros ali da frente agora são duas crianças, gente. Isso que é o legal. Imagina, desde pequeno, na velocidade. Vamos ver se é rápido isso. Muito massa, muito massa. Tô rindo sozinho aqui. Um motor bem similar, mas o da direita levou. Camaro Z28 versus Mustang GT 5.0. Mas o Camaro, ele tá bem mexido, pelo jeito. Olha aí como é que vai ser a brincadeira agora. Caracas. Camaro levou o pau do Mustangão original. Olha isso aí, ó. Olha só, Veloster versus Camaro. Será que o Alcleva? O que vocês acham aí? Façam a aposta. Comenta antes de começar. Comenta aí, Camaro versus Veloster. O cara do Veloster já queimou a aceleração, tudo, foi tudo errado. Então não deu nem por que esquento, né? E o Gui tá aqui, ó. Tá aqui o Tesla já se preparando. E aí, Gui? Esquentando ele com o aplicativo. Esquentando ele com o aplicativo. É bem carro de nerd, né? Olha só como é que vai ser, gente. Olha só aí. Camaro, é tona, diesel versus o Civic. O Civic levou todo o turbinado. Que loucura. Mas olha só essa aí. Vai ser um Nissan Juke versus o GTR, galera. Versus o GTR é punk. O Tesla do lado do GTR passa suor. Então imagina um Juke. Nossa, eles tem que ter botado um carro mais equiparado, do lado do lado. Impossível. Ah, tá tudo turbinado aquele Juke também. Ó, tudo turbinado. Não tá original. O GTR levou. Não tem como. Mesmo o GTR tem muitos carros pra trás na partida, na largada ali. O GTR é monstro. Seguinte, tá ali o Gui agora com o Tesla. Um, dois, três, vim. Olha só o Tesla. Uhul! Êêêêê! Ah, Tesla! E aí, Guilherme, parabéns. Foi como é que o tempo? Putz, olha, eu tive que colocar a rotação do motor no lugar certo. Aí, ó. Rotação no lugar certo. Doze, três, onze. E ali? É cento e doze milhas por hora. Cento e doze. E o outro, noventa e seis milhas por hora. Aí, ó. Não dá pra você ter uma noção. Ali em cima. Esse é o oitão. Aham. Contra um zero oitão. Zero oitão, né? Que loucura, cara. Parabéns. Ainda vai correr mais, né? Vamos correr mais uma vez. Vamos lá. Aí, galera, por curiosidade, essa é uma motocicleta que fica jogando aí, o adiciclo, né? Fica jogando cola na pista. Olha só. Pra poder aderir bem mesmo a roda na arrancada. Bom, aí, o que vocês acham? Aí, comenta. ZL1 versus Civic. Nem mais o Civic. Olha o Civic. Civic levou o Camaro. Eee! Olha lá, ó. Caraca! É qualquer um aqui, ó. Não, eu tô me preparando como piloto de Tesla aqui. Ó, um aplicativo no celular. Caraca, gente. Aquele carro que eu falei pra vocês que já veio correr. O Moquinha Santo, gente. Falei que já veio correr e pegou fogo, gente. Olha a nossa, olha lá. Que pena. Caraca! Que pena mesmo, gente. Queria muito ver esse carro correr. Olha lá. Como eu falei, né? É pai de família que corre, a galera toda. E são máquinas. Isso pode acontecer. Meu Deus, que dó. Queria muito ver aquele carro ali correr. Ai, que saudade. Dei no meu Mustang. Olha só. Mustang e Camaro aqui, ó. Lado a lado. Sou mais Mustang, gente. Não adianta. Sou mais Mustang. E aí, filho, estás curtindo? Sim. E aí, o que tu mais gosta? Eu quero o Mustang. Sim. Gente, é demais isso aqui. Fala sério. E follow eu no Instagram aqui em cima. É, segue no Instagram, Alisson Farm. Olha só. Olha só. Seguinte, pessoal. Agora vai ser Mustang 5.0 versus Corvette. Eu quero que vocês comentem antes de chegar ao final desse vídeo aqui. Antes de chegar ao final dessa corrida. Qual que você acha que ganha. Mas não vale comentar depois de ter visto, tá, gente? Comente antes agora. Olha só, vamos ver como é que vai ser aí, né? O que vocês acham? Eita. O Gui tá preparando e tá gravando com o celular também. O Gui ganhou 11.9 e o outro 14.45. Olha só, é um monstro aqui, gente. Umas SRT10, motor de Dodge Viper. Olha só. Esse carro aqui é muito monstro, gente. Motor de Viper. Olha só isso. Olha só. Uau. Nossa, perdeu. Vamos comparar aqui, gente. Vamos comparar aqui, gente. Vamos comparar aqui, gente. E aí, vamos comparar aqui. Vamos comparar aqui. OУ e aí vem. Ainda mais eu��라고요. Essa moita é a cara. Para o canal é muito bom, hein? Your best bad. Quem entender mais isso aí comenta, gente. Ficou até perdoado quando isso ocorre. Aí pessoal, ali é um Tesla, que não é o Gui, versus um Civic Isso aqui eu sei que é tudo nosso Não tem nem aqui, nem esquento É, o Tesla foi Ele que apresenta a equipe Talent aí Vamos ver como é que vai ser Ele tá com câmeras, então isso vai ser bom demais Olha só Amarelo, foi O Tesla ganha mais uma vez Nossa, tem muita diferença gente Aí ó, o Gui já passou, agora o Mustang Opa, chegamos ao final do vídeo Infelizmente não teve como gravar a finaleira Mas aquela era, bem dizer, os últimos quatro carros que estavam correndo Acabou a minha bateria naquele momento lá E não teve como mostrar o final Mas como vocês viram, das três corridas que o Guilherme correu Ele ganhou as três Então em breve vai ter mais Provavelmente a gente volta lá daqui uma, duas semanas E eu continuo fazendo esses vídeos caso vocês gostem Então comentem se vocês querem mais vídeos como esse Que eu retorno lá e faço pra vocês Então se gostou desse vídeo, não esqueça É muito importante, deixe seu like Se inscreva se não for inscrito E valeu!